A paz de Deus com todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CCB Inos Oficial. Separamos especialmente para você alguns inos tocados na comunhão. Escreva nos comentários qual dos três você mais cantou em toda a sua vida. Esses belos inos com certeza irão te trazer paz. Acompanhem na comunhão e alegria. Um bom vídeo a todos. Começaremos com o ino 178. Acompanhem na comunhão. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto